Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vim aqui falar com vocês hoje sobre uma coisa que tá acontecendo comigo, que é, gente, queda de cabelo. Pessoal, meu cabelo é muito grande, como vocês podem ver, muito grande. Gente, isso requer um cuidado absurdo, absurdo, gente, requer um cuidado muito grande. E eu vim aqui, pessoal, falar pra vocês que eu sou muito desdeixada com cabelo, sério. E o resultado, galera, não poderia ser outra queda de cabelo. Gente, isso tá me deixando muito triste, porque eu gosto muito de cabelo grande. Mas, requer cuidado. Pessoal, então assim, o que que acontece? Eu resolvi, eu vou trazer aqui no canal, alguns cronogramas capilares. Algumas coisas que eu estou fazendo pra ver se eu recupero esse cabelo. Porque, pessoal, tá medonho, assim, vamos dizer que tá medonho. Tá ressecada as pontas. Eu já cortei esse cabelo, eu não quero cortar ele mais. Eu gosto de cabelo grande, gente. Pelo menos até aqui, abaixo da cintura. Então, eu não quero cortar ele mais. Eu já cortei ele até um tempinho, mas eu não quero mexer com o corte novamente. Então, pra isso eu tenho que cuidar, né? E o que que eu vim falar aqui com isso hoje, gente? Pra você que tem cabelo aí, que gosta... É... Vim trazer aqui algumas diquinhas do que eu faço errado, pessoal. E agora eu tenho que corrigir e vim trazer aqui pra vocês também. Então, assim, gente... É... Algo que detona muito o cabelo é xuxa. Principalmente se for aquelas de elástico fininha, que tá muito na moda ultimamente. Umas pretinhas, umas coloridas. Procurem... Se vocês forem usar xuxa, usem aquelas mais grossinhas. Que é um elástico mais... Ela é mais firme. Mas ela é de tecido. Ela não é essa... Liga, somente uma liga. Porque essa, assim, rebenta o cabelo que eu vou falar pra vocês. Eu tava muito viciada naquelas xuxinhas. Porque elas prendem bem o cabelo. Mas rebenta que não tem pra ninguém, assim, sabe? Outra coisa também que rebenta muito o cabelo às vezes é piranha. Eu uso muito piranha. Eu uso muito. Eu sou viciada em piranhas, assim. Só porque pra fazer um penteado às vezes é bom. Mas pra você usar todas as vezes no dia a dia, no dia a dia, todo dia, todo dia, aquela coisa. E você não ter cuidado, rebenta o cabelo. Então, pessoal, depois da xuxa, da piranha... Outra coisa que também detona muito o seu cabelo é um penteado que muitos usam. Eu uso, sou viciada desde pequena. E é algo que eu estou tentando tirar da minha vida. Que é o tal do... O povo chama de cocó. Ou coque. Aqui, hein, na minha região, a gente fala cocó. Que é amarrar o cabelo cá em cima. Enrola ele, assim, ó. Prende com a xuxa, prende com a piranha. Gente... Isso acabou com o meu cabelo. Sem contar que eu fiquei... Ó... Com sinais. Gente, eu tinha cabelo até aqui na frente. Olha onde que o meu cabelo tá. Olha só a calvície aqui, Bim. E não é falta... E não é falta de... De lavar, de cuidar, de hidratar. Não é. É a questão de você amar. Então, pessoal. O cabelo amarrado, o coque, né? Muito usado por nós. Aí você fala assim... Adriana, mas quem é que aguenta ficar de cabelo solto num calor desse? Tudo bem. Se tem trabalhos que exigem cabelo preso, exigem cabelo amarrado. Tipo, eu trabalhei num lugar que era necessário cabelo preso. Não podia usar trança, não podia usar rabo de cavalo. Era somente coque, coque, coque. Gente, isso acabou de piorar todo o resto. Eu fiquei assim. Talvez não dá de vocês perceber. Mais uma testa. Que era assim, ficou assim. E aí, gente. Eu tô tentando mudar isso. Porque tá feio demais. Olha, gente. Aqui, ó. Dá pra ver nitidamente que eu perdi cabelo. E como eu falei pra vocês. Não é falta de zelo, de cuidado, de hidratação. Ou de pentear com cuidado. É falta mesmo, gente. De às vezes soltar o cabelo. Então, assim, gente. O que vocês puderem fazer. Pra evitar usar o cabelo muito, muito, muito preso. Melhor. Eu tô tentando mudar isso na minha vida. Porque eu cresci com o cabelo preso a minha infância inteira. A minha adolescência inteira. Gente, eu já fui pra festa com o cabelo amarrado. Dá pra vocês terem noção. A que nível estou? A que nível estamos? Gente, isso não é normal. Muita gente usa cabelo solto. Eu, um cabelo desse tamanho. Pra mim sair de cabelo solto. Eu tenho que estar muito alto astral. Eu tenho que estar com a minha autoestima lá em cima. E isso porque meu cabelo não é... Muita gente tem cabelo cacheado e quer ter liso. Outros tem cabelo liso e tem vontade de ter cabelo cacheado. Eu não entendo o ser humano. Mas o meu cabelo ele é ondulado, como vocês podem ver. Mas também não é cacheado. Então pessoal, é isso. E meu cabelo também não é liso demais. Então tem dia que ele tá feliz e tem dia que ele tá triste. O dia que ele tá bem, gente, ele fica assim baixinho. Ó, hoje tá baixinho. Olha, tá baixinho. Pessoa, mas tem dia que esse cabelo tá frisado. Tá horrível. Inclusive eu lavei ele. Por isso que ele tá assim, ó. Até meio encaracolado. Porque quando eu lavo, eu não sei o que que dá nesse cabelo. Ele enrola. Ele enrola. Ó, gente. Ele fica com isso aqui, ó. E gente, sabe por que ele tá fazendo esses cachos aqui? Meu cabelo não é assim, como eu falei pra vocês. Meu cabelo é ondulado, mas ele é um ondulado solto, assim. Ele não enrola. Ele não enrola. De tanto eu fazer coque. De tanto eu fazer coque. Todo santo dia. Gente, eu não fico um dia sem fazer coque. Eu durmo com coque. Eu acordo com coque. Eu saio com coque. Então, pessoal, como vocês viram. Olha aqui. Ele tá... Ele tá... Eu não tinha essa curva aqui, esse trem. Ele... Ele tá, gente, enrolando sozinho. No cabelo, ele tá fazendo on. Isso aqui, ó. Ele tá marcado. O cabelo tá marcado. De tanto eu enrolar ele com força. Ele tá... É... Aqui, ó, gente. Ele tá fazendo esses cachos aqui. Essas coisas loucas aqui. De tanto eu amarrar. Vai no cabelo. Ele não fica mais liso. Ele enrola sozinho. E, pessoal, pra esse cabelo ficar liso, liso. Até quando eu vou fazer uma escova. Ou uma chapinha que é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tem que fazer muito. Mas muito pra ele não enrolar. Gente, eu fiquei. Eu fui no salão uma vez. Gastei horrores lá. A pessoa fez uma escova top. Uma chapinha top. Mas, gente... Eu pensei que eu ia perder meu cabelo. Então, pessoal. O quanto melhor mais vocês puderem evitar fazer coque. Fazer rabo de cabelo. Melhor vai ser pra vocês. E eu tô dando essa dica pra vocês. Porque, pessoal, a coisa tá séria. Eu tô perdendo muito cabelo. Fui pentear meu cabelo aqui. O tanto de cabelo que sal no pente. Dá até vergonha de mostrar isso pra vocês. Mas é a realidade. Então, eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, seguem essas dicas. Soltem o cabelo de vocês. Pra que ele tome um vento. Ele respire. Entendeu? E quem usa muito cabelo solto também. Aí, às vezes, tem que lavar mais, né? Porque ele pega a poeira do dia a dia. Né? Os ácaros. As coisas sujeiras. Então, tem que estar sempre cuidando. Então, eu vim trazer essa dica aqui pra vocês. Evitarem usar muito coque. Muito rabo de cavalo. Procurem usar ele mais solto. Deixar ele ao ar livre. Faz um penteadinho. Alguma coisa leve. Mas depois, solte o cabelo.